Após a passagem da frente fria, o predomínio de sol volta para toda a costa leste do estado. As temperaturas despencam e o friozinho deve continuar pelos próximos dias. Nesta segunda-feira, em Três Lagoas, temperatura mínima de 13 e máxima de 28 graus. Bataguaçu apresenta a mínima de 11 graus e máxima de 28. Em Paranaíba, a mínima é de 13 e a máxima de 28 graus. Aparecida do Taboado tem mínima de 13 graus e máxima de 28. Em Brasilândia e Inocência, a mínima é de 12 graus e máxima de 28. Em Água Clara, a mínima é de 12 e a máxima de 29 graus.